Oração a Santo Eliseu Onipotente e sempre eterno Deus, que te manifestas admiravelmente na eleição dos profetas, conceda-nos, te rogamos, que assim como duplicastes o Espírito de Enias em Eniseu, assim também te dignes duplicar em nós a graça do Espírito Santo, para que possamos realizar obras virtuosas. Amém. Santo Eliseu, rogai por nós.